Minha ciranda Minha ciranda Juntamos mão com mão Formando uma roda Cantando uma canção Minha ciranda não é minha só É de todos nós, é de todos nós A melodia principal quem vira é a primeira voz É a primeira voz A noite está tão clara Até parece dia Vou acabar dançando Nem outra freguesia Já é de madrugada O sol já vem raiando E tão feliz que eu estava Vou terminar chorando Minha ciranda não é minha só É de todos nós, é de todos nós A melodia principal quem vira é a primeira voz É a primeira voz Já é de madrugada O sol já vem raiando E tão feliz que eu estava E tão feliz que eu estava Vou terminar chorando Minha ciranda não é minha só É de todos nós, é de todos nós A melodia principal quem vira é a primeira voz É a primeira voz Minha ciranda não é minha só É de todos nós, é de todos nós A melodia principal quem vira é a primeira voz É a primeira voz Estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Esta ciranda quem me deu Foi Lia que mora na ilha de Itamaracá Esta ciranda quem me deu Foi Lia que mora na ilha de Itamaracá Estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Esta ciranda quem me deu Foi Lia que mora na ilha de Itamaracá Esta ciranda quem me deu Foi Lia que mora na ilha de Itamaracá Itamaracá fica pra lá de Itapicuma Igaracu já ficou pra trás Ali tem um rapaz que já está de pé na bamba De tanto dançar ciranda De tanto dançar ciranda Me pedindo eu quero mais Ali tem um rapaz que já está de pé na bamba De tanto dançar ciranda Me pedindo eu quero mais Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Itamaracá fica pra lá de Itapicuma Igaracu já ficou pra trás Ali tem um rapaz que já está de pé na bamba De tanto dançar ciranda Me pedindo eu quero mais Ali tem um rapaz que já está de pé na bamba De tanto dançar ciranda Me pedindo eu quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Ciranda eu quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Ciranda eu quero mais Quero mais Achei bom Bonito Meu amor Cantar Achei bom Bonito Meu amor Cantar Ciranda Maneira Vem cá cirandeira Vem cá balançar Ciranda Ciranda Maneira Vem cá cirandeira Vem cá balançar Achei bom Bonito Meu amor Cantar Achei bom Bonito Meu amor Cantar Ciranda Maneira Vem cá cirandeira Vem cá balançar Ciranda Maneira Vem cá cirandeira Vem cá Cirandeira Vem cá balançar Estava na beira da praia Ouvindo a sereia Estava na beira da praia 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 Ouvindo a sereia cantar Estava na beira da praia Ouvindo a sereia cantar Ô moreninha, você está brava Viver as pangadas das ondas do mar Ô moreninha, você está brava Viver as pangadas das ondas do mar Roberto Carlos é o rei do iê, iê, iê Jamelão cantando samba faz o morro estremecer Roberto Carlos é o rei do iê, iê, iê Jamelão cantando samba faz o morro estremecer Baracho na ciranda também é de primeira No baião Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Ferreira Baracho na ciranda também é de primeira No baião Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Ferreira Roberto Carlos é o rei do iê, iê, iê Jamelão cantando samba faz o morro estremecer Roberto Carlos é o rei do iê, iê, iê Jamelão cantando samba faz o morro estremecer Baracho na ciranda também é de primeira No baião Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Ferreira Baracho na ciranda também é de primeira No baião Luiz Gonzaga, no frevo Nelson Ferreira Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Vim do Recife um rapaz me perguntou Se na ciranda que eu vou ainda tem muita morena Eu disse tem loura morena mulata Dessas que a morte mata e depois chora com pena Eu disse tem loura morena mulata Dessas que a morte mata e depois chora com pena Menina vem ver que noite tão linda A lua vem saindo cor de prata Menina vem ver que noite tão linda A lua vem saindo cor de prata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Menina vem ver que noite tão linda A lua vem saindo cor de prata Menina vem ver que noite tão linda Menina vem ver que noite tão linda A lua vem saindo cor de prata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Menina vem ver que noite tão linda Menina vem ver que noite tão linda A lua vem saindo cor de prata Menina vem ver que noite tão linda A rua vem saindo porque trata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Ai que saudade da minha Maria Quando eu lhe fazia serenata Hoje eu bebo, fumo e danço Só pensando em você Vou passar o tempo todo Procurando por você Hoje eu bebo, fumo e danço Só pensando em você Vou passar o tempo todo Procurando por você Amanhã tem pescaria Vou até o alto mar Mas sem você eu vou voltar Amanhã tem pescaria Vou até o alto mar Mas sem você eu vou voltar Hoje eu bebo, fumo e danço Só pensando em você Vou passar o tempo todo Procurando por você Hoje eu bebo, fumo e danço Só pensando em você Vou passar o tempo todo Procurando por você Amanhã tem pescaria Vou até o alto mar Mas sem você eu vou voltar Amanhã tem pescaria Vou até o alto mar Mas sem você eu vou voltar Mas sem você eu vou voltar Mas sem você eu vou voltar Minha ciranda é De coração pra coração Marcando passo com passo Dando braço com braço Sua mão na minha mão Ave Maria é cheia de graça E minha ciranda é cheia de amor Do mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor A luz da lua lá do céu A luz da lua lá do céu clareia A simplicidade da nossa canção Nesta ciranda a gente pisarei Acompanhando o passo do seu coração A nossa dança A nossa dança o passo é diferente Quando a gente avança Sempre volta atrás Nosso amor é que só vai pra frente Cada vez mais quente Eu me querendo mais Ave Maria é cheia de graça E minha ciranda é cheia de amor O mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor O mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor Minha ciranda é De coração pra coração Marcando passo com passo Dando braço com braço Sua mão na minha mão Minha ciranda é De coração pra coração Marcando passo com passo Dando braço com braço Sua mão na minha mão Ave Maria é cheia de graça E minha ciranda é cheia de amor Mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor A luz da lua lá do céu clareia A simplicidade da nossa canção Nesta ciranda a gente pisarei Acompanhando o passo do seu coração A nossa dança o passo é diferente Quando a gente avança Sempre volta atrás Nosso amor é que só vai pra frente Cada vez mais quente Eu me querendo mais Ave Maria é cheia de graça E minha ciranda é cheia de amor Mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor Mesmo amor com que você me abraça Quando a gente ama e você vira flor O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do teu anel brilha mais do que o sol A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca E te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca E te amar até morrer O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, ó A pedra do teu anel brilha mais do que o sol A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca E te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca E te amar até morrer Eu vou dançar uma ciranda no pina Esta dança quem ensina são meninas de lá Eu vou dançar uma ciranda no pina Esta dança quem ensina são meninas de lá Eu vou dançar uma ciranda no pina Esta dança quem ensina são meninas de lá Eu vou dançar uma ciranda no pina Esta dança quem ensina são meninas de lá Eu vou me matricular Pois quero dançar até o sol raiar Eu vou me matricular Pois quero dançar até o sol raiar Que vida boa é a do pescador Quando ele está lá no alto mar Que vida boa é a do pescador Que vida boa é a do pescador Que vida boa é a do pescador Quando ele está lá no alto mar Pegando o pescador Pegando peixe de linha E longe ouvindo a sereia cantar Pegando peixe de linha E longe ouvindo a sereia cantar Na canoa Na canoa Que vida boa é a do pescador Que vida boa é a do pescador Quando ele está lá no alto mar Pegando peixe de linha Pegando peixe de linha E longe ouvindo a sereia cantar Na canoa Na canoa Remando Pra lá e pra cá Na canoa Remando Pra lá e pra cá O meu navio já chegou no porto E só carrega a locação pesada O meu navio já chegou no porto E só carrega a locação pesada Mas dentro dele tem uma bandeira E tem uma estrela toda iluminada Mas dentro dele tem uma bandeira E tem uma estrela toda iluminada O meu navio já chegou no porto E só carrega a locação pesada O meu navio já chegou no porto E só carrega a locação pesada Mas dentro dele tem uma bandeira E tem uma estrela toda iluminada Mas dentro dele tem uma bandeira E tem uma estrela toda iluminada O cirandeiro, cirandeiro, ó A terra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, cirandeiro, ó A terra do teu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, cirandeiro, ó A terra do teu anel brilha mais do que o sol Eu ia pra boa viagem Minha namorada estava morando em Candeias Eu ia pra boa viagem Eu ia pra boa viagem Minha namorada estava morando em Candeias Mandei fazer uma casa de farinha Com uma roda maneirinha Que o vento possa levar Foi para o sol, para a chuva e para o vento Só não para o movimento da cirandeira rodar Foi para o sol, para a chuva e para o vento Só não para o movimento da cirandeira rodar Mandei fazer uma casa de farinha Com uma roda maneirinha Que o vento possa levar Foi para o sol, para a chuva e para o vento Só não para o movimento da cirandeira rodar Foi para o sol, para a chuva e para o vento Só não para o movimento da cirandeira rodar Segunda-feira eu fiz uma viagem Essa viagem só se faz de avião Voei tão alto que avistei um nevoeiro Eram os coqueiros da praia da Conceição Voei tão alto que avistei um nevoeiro Eram os coqueiros da praia da Conceição Voei tão alto que avistei um nevoeiro Eram os coqueiros da praia da Conceição Voei tão alto que avistei um nevoeiro Eram os coqueiros da praia da Conceição O mar tem um verde louco E eu acho pouco dizer que é beleza A praia tem tanto fogo E eu fico pouco de cuidar riqueza Sou pescador Sou pescador Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza Sou pescador Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza O mar tem um verde louco E eu acho pouco E eu acho pouco dizer que é beleza Na praia tem tanto fogo E eu fico pouco de gritar riqueza Sou pescador Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza Sou pescador Sou marinheiro Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza O mar tem um verde louco E eu acho pouco dizer que é beleza A praia tem tanto fogo E eu fico pouco de gritar riqueza Sou pescador Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza Sou pescador Sou marinheiro Sou moreno Cirandeiro Chameigo de Tereza Eu ia pra boa viagem Minha namorada Estava morando em Candeias Eu ia pra boa viagem Minha namorada Estava morando em Candeias Mandei fazer uma casa de varinha Com uma roda maneirinha Que o vento possa levar Foi para o sol Para a chuva e para o vento Só não para o movimento Da cirandeira rodar Foi para o sol Para a chuva e para o vento Só não para o movimento Da cirandeira rodar Música Eu ia pra boa viagem Minha namorada Estava morando em Candeias Eu ia pra boa viagem Minha namorada Estava morando em Candeias Música Eu ia pra boa viagem Vem me enamorar, não estava morando em casa